Muito bem, né? Nesse momento, então, vamos começando aqui esse café com a imprensa direto aqui da APAI, né? Vamos ver se... Pessoal, eu vou pedir aqui para o Nilson já fazer essa parte junto aqui. Vamos lá, então. Obrigado ao pessoal aqui da Rádio Cultura, obrigado pela gentileza. Também nosso querido amigo Biratã, Rádio Liberdade, obrigado pela gentileza da presença. A gente vai fazer de forma bem informal. Nós queremos agradecer a APAI, em primeiro lugar, a Cleusa, nossa presidente, a Sheila, diretora da escola. Nosso agradecimento ao prefeito municipal, Marcos Vinícius Milho Pé-Guararo, que está conosco. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, vereador Luciano, também nossos agradecimentos. Pedro Henrique, nosso novo defensor, seja muito bem-vindo nessa cidade. Obrigado pela gentileza também de ter atendido o nosso convite. Tenente Miller também, nosso agradecimento, representando a 4ª Companhia da Brigada Militar. Também nossos agradecimentos. Obrigado pela gentileza, que também está sendo parceiro junto conosco. E também a imprensa, que está aqui junto conosco. Obrigado ao secretário Eliezer, secretário de Assistência Social. A Francine, representando também a secretária municipal de Educação, Fernanda. Nossos agradecimentos. Pessoal da Câmara de Vereadores, Luísa, Mirta, obrigado pela gentileza. E o Franco também. Pessoal, eu vou convidar a Cleusa para dar as boas-vindas, em nome aqui da PAI. Depois a Sheila vai falar um pouco da PAI, mas eu vou convidar a Cleusa para começar aqui, dar as boas-vindas como a nossa anfitriã aqui do dia. E agradecer a gentileza por estarmos recebendo aqui. Bom dia. Bom dia a todos, ao prefeito municipal e aos demais autoridades que estão aqui presentes. A nossa diretora Sheila. Ao Conselho da Pessoa com Deficiência, que está de parceiro nosso nesta semana. Que ela é comemorada de 21 a 28 de agosto, nacionalmente, em todas as da PAI. Tem uma programação de hoje até o dia 28, que agora depois a Sheila vai passar para vocês. E a gente agradece muito mesmo, de coração, a presença de todos vocês e ao Conselho da Pessoa com Deficiência na parceria desta semana. Obrigado, Sheila. Gê, agora é contigo. Vem. A nosso presidente também do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Um bom dia a todos e todas. Saudar as autoridades aqui presentes. Pessoal do Conselho, pessoal da PAI. Especial das secretarias. Dizer que é uma grande alegria para mim estar aqui representando o Conselho das Pessoas com Deficiência. Dizer que o tema desta semana é conectar e somar para construir inclusão. Então, esse café já é um pontapé inicial. A gente está unindo autoridades, a imprensa, para divulgar a pessoa com deficiência e esse evento. Obrigado, Gê. Convidar o nosso prefeito municipal também, por gentileza. Vinícius, obrigado pela gentileza, obrigado pela participação aqui junto conosco também para o seu pronunciamento. Obrigado, Nilson. Obrigado à PAI e ao Conselho por estar junto com o pessoal e organizando esta semana de conscientização. Mais uma. Eu sempre digo, Luciano, que é um momento que a gente tem que reforçar a comunicação sobre essas pautas, porque muitas vezes são pautas que não são do conhecimento geral da comunidade, mas que são extremamente necessárias. É momento da gente também debater ações que a gente precisa realizar ainda já, que a gente precisa avançar, e também de comemorar pequenas conquistas e conquistas que a gente teve ao longo desses anos aqui no município. Então, importante esse espaço e a gente fez questão de estar aqui presente justamente pela importância que a gente dá a essa pauta. Então, agradecer à PAI por mais uma vez também estar organizando esta semana e oportunizando esse espaço de debate. Obrigado, prefeito Vinícius, obrigado pela gentileza. Convidar o presidente da Câmara Municipal também, a sua excelência, o vereador Luciano também. Obrigado pela gentileza. Bom dia, Nilson. Bom dia, as autoridades aqui já citadas. Uma satisfação. Assim como as aves, as pessoas são diferentes em seu jeito de voar. Mas todas, mas as aves têm o direito de permanecer em seus voos. E essa é uma semana em que a gente vai trabalhar essas diferenças, vai trabalhar essa inclusão, e o direito das pessoas têm. Muito importante esse momento, importante para a Câmara de Vereadores, que vem trabalhado um ano sobre as diversidades, e uma das diversidades é as pessoas com deficiência, assim como a gente instituiu na Câmara de Vereadores a comissão permanente das pessoas com deficiência LGBT e QAPN+, e os povos tradicionais e originários. A gente vem junto somar forças para estar trazendo esse debate e lutando pelos direitos e a inclusão no nosso meio. A gente deseja uma ótima semana a todos nós. Obrigado, Miratã, que está aí conosco também. Obrigado pela gentileza. Tenente Milho, se quiser, fique bem à vontade. Muito obrigado pela gentileza. Obrigado aí ao pessoal da Rádio Liberdade também, ao vivo, e a cores ao vivo, que está aqui conosco também, nos dando o prazer da participação. Obrigado. E parabéns aí à Rádio Liberdade, que está sendo uma parceira incondicional com a gente, assim como a Rádio Cultura, que está aqui junto conosco também. Obrigado. Tenente Milho, nosso comandante, obrigado. Bom dia a todos, então. Quero, no primeiro momento, parabenizar o Conselho por essa iniciativa. E é importante sempre nós mostrar que o deficiente tem a sua importância, tem a sua capacidade. E essa semana é de fundamental importância justamente para incluir toda a sociedade e mostrar que o deficiente tem o seu lugar na sociedade. Então, é muito importante essa semana para que o Conselho possa expressar tudo aquilo que tem, que almeja os seus projetos, como mostrar como está acontecendo a deficiência, que não é apenas uma pessoa que deve ser escondida, mas sim incluída cada vez mais na sociedade, em todos os meios, sendo também profissionalizando essas pessoas, porque, sem dúvida nenhuma, elas são de fundamental importância para toda a sociedade. Só quem tem uma pessoa com deficiência na sua família sabe a forma como tratar, a forma com carinho, e é uma troca recíproca de carinho entre o deficiente e também as demais pessoas. E é importantíssimo, então, nós mostrarmos isso para toda a sociedade. E a Brigada Militar também procura estar junto nesse projeto. Então, que todos estão de parabéns, o Conselho, e que tenhamos uma ótima semana, então, para todos nós. Obrigado, Tenente Mido, muito obrigado pela gentileza. E vou convidar e dar as nossas boas-vindas já ao nosso novo defensor, ao Pedro Henrique. Seja muito bem-vindo e muito obrigado por ter a gentileza tendo a aderir do nosso convite. Por favor. Muito bom dia a todos e a todas. Agradeço muitíssimo pelas boas-vindas, a forma carinhosa em que fui recebido. Gostaria de cumprimentar aqui a todos e todas responsáveis aqui por essas atividades na Semana Municipal. E por jogar em luz a uma importante temática que, por vezes, é invisibilizada. A Defensoria Pública tem a missão constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita a todas as pessoas em condição de vulnerabilidade. Isso não se limita à vulnerabilidade socioeconômica, incluindo-se também à vulnerabilidade organizacional. O que inclui também a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Então, contem com a Defensoria Pública para prestar assistência jurídica integral e gratuita às pessoas com deficiência. Agradeço as boas-vindas e é uma satisfação e uma honra estar aqui. Obrigado. Nós aqui agradecemos a gentileza chegando já atendendo o nosso convite. Eliezer, por favor, nosso secretário de Assistência Social, nosso parceiro também do Conselho. Obrigado, Nilson. Saudar a todas as autoridades aqui presentes, saudar a direção da APAI e, mais uma vez, parabenizar pela organização que a gente sempre encontra, a APAI, esse grande parceiro do Executivo, neste processo de atender às demandas da nossa comunidade. E é uma alegria a gente ver esse salão aqui repleto de diversos segmentos da nossa comunidade, atendendo a esse processo do SOMAR, que hoje a gente trabalha este ano, junto na Semana de Alusão às Causas dos Deficientes. Então, estar aqui junto hoje com o nosso defensor público, com a Brigada Militar, com a Câmara de Vereadores, com os Conselhos, com a Secretaria de Educação, é uma das melhores formas da gente iniciar essa semana, somando forças da nossa sociedade em prol da defesa dos deficientes da nossa comunidade. Obrigado. Obrigado, Eliezer. Obrigado pela gentileza. Fran, por gentileza, a Francine, representando também a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes. Bom dia a todos. Saudando todas as autoridades aqui presentes. Quero dizer que a Secretaria de Educação tem feito um trabalho muito, 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 assim, voltado à questão das pessoas com deficiência. A gente tem, então, um núcleo, onde é composto por mim, assistente social, e duas colegas da educação, que tem formação na parte da educação inclusiva. E a gente tem se preocupado muito com o atendimento dessas crianças. E o nosso município, né, ele tem, com certeza, muito a avançar, mas a gente já tem também muitos trabalhos bons, que eu acho que é importante a gente destacar, que a gente tem a nossa parceria aqui com a APAI, né, que é um trabalho excelente, e também o nosso trabalho com a saúde, que é através do SASM, que atende também nossos alunos. Então, dizer para vocês que é uma alegria minha, em especial, ser assistente social, estar assistente social hoje na educação, e poder estar compondo esta equipe, aonde, então, a gente está sempre buscando os direitos e avançando. A cada dia vamos dar um passo e, com certeza, chegaremos, né, ao sucesso, né, dos atendimentos de todas essas pessoas que necessitam. Obrigado, Fran. Convidar a Sheila agora, então, para apresentar um pouco a APAI, e depois, na sequência, vamos convidar exatamente a imprensa, que é a razão maior para se pronunciar o Geraldo e o Biratã. Bom dia a todos. Eu sou a Sheila, sou diretor da APAI, para quem não me conhece. Eu vou falar um pouquinho da nossa semana, da programação da semana da pessoa com deficiência. Mas, antes disso, eu quero deixar bem claro para vocês que essa semana acontece desde 1963. Foi a primeira semana. E essa semana é a Federação Nacional das APAI que organizou. Então, é uma semana das APAI. As APAI se organizaram em 1963, junto com a federação. Não é uma semana de comemorar nada, nem de celebrar nada. É uma semana para conscientizar a comunidade. Conscientizar dos direitos e dos deveres que as pessoas com deficiência têm. Claro que todo mundo tem direitos e deveres. Então, hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da programação dessa semana. Hoje, então, a gente teve dia 21. É o primeiro dia. Sempre é do dia 21 ou dia 28 de agosto dessa semana. Hoje a gente está aqui com o café da imprensa, na APAI. Que hoje a gente veio aqui para debater um pouquinho, conversar um pouquinho sobre essa semana. Da importância da conscientização da comunidade dentro dessa semana. Amanhã, dia 22, terça-feira, a gente vai ter uma seleção para o Enarte. Que nós estamos aguardando ver se as outras APAI vão conseguir vir, que estão com um pouquinho de dificuldade. Mas, mesmo assim, temos também uma manhã de embelezamento para os nossos estudantes, que eles gostam muito. Cortesia da Glaura Cabeleireiros. Então, a Glaura vai vir aqui, vai arrumar eles, vai embelezar, corta cabelo. E eles adoram. Dia 23, quarta-feira, vai ter uma palestra sobre deficiência intelectual promovida pela SMEC. E nós fomos convidados no Cine Teatro, às oito e meia da manhã. E à tarde, vai ter uma palestra na NETEC, que é uma palestra especial, que é um pai de um aluno, de um estudante nosso com deficiência. 24, quinta-feira, vai ter entrega de folders e conscientização no trânsito com os nossos estudantes. E junto com o conselho. Toda a programação está sendo feita junto com o conselho. Vai ser às 10 horas. E de tarde, parece que é à tarde, vai ter um programa especial da Rádio Liberdade, lá no Cine Teatro. Mudou o dia? Ah, sim. Até então, não sabia. Para mim, era quinta. Sexta-feira, então, dia 25, a gente vai ter aqui na PAE, aqui nesse salão, o tradicional culto ecumênico. Tá? Sexta-feira, às uma e meia. Mas antes disso, de manhã, o grupo da PAE Encanta, que é o nosso grupo de música, vai ao Morredondo fazer também uma apresentação lá. Isso às nove da manhã, no Morredondo. E vem à tarde para se apresentar no culto aqui. E depois disso, eu quero convidar todos, toda a comunidade, para o nosso tradicional café Pague Leve. Acho que a maioria que já conhece o nosso café, sabe como é feito. A gente faz o café bem diversificado. Vocês compram a bandejinha com tudo, né? Com tudo bem farto, né, Mirta? Bem gostoso, bem caprichado. Podem comprar o nosso café e é apenas 20 reais. E a bandeja bem surtida. Aí vocês compram o ingressinho e vêm aqui, buscam o café e tomem em casa. A gente vai fazer o café Pague Leve, não vamos fazer o tradicional, aquele aqui no salão. Como a gente tem o culto, não dá tempo. Então, nós vamos fazer o Pague Leve. E a comunidade está preferindo, assim, levar para casa para tomar. E sexta e sábado, então, vai ter publicação nas redes sociais dos trabalhos da PAE. E segunda, né, para encerrar, a gente ganhou do restaurante camponesa uma cortesia para o lanche dos nossos estudantes. Um lanche especial. O restaurante camponesa sempre é nosso parceiro. Então, a gente foi lá e falou, a gente quer fazer um lanche especial com eles, mas, claro, a gente foi lá, a gente quer pagar. E ele disse, não. Ele disse assim, o Márcio disse assim, essa é a minha boa ação do ano. O lanche, cortesia deles, o restaurante vai dar. E nós, felizes, ficamos, né? Então, a gente só tem a agradecer tanto a Glaura quanto o Márcio e todos que estão nos ajudando para que essa semana saia, né? Para a gente poder divulgar o trabalho da PAE, para a gente poder conscientizar a comunidade sobre as deficiências. A gente só tem a agradecer quem é parceiro. Não sei se tem mais alguma pergunta, se querem mais alguma coisa. Então, tá. Obrigada. Nós é que agradecemos a gentileza. Biratã, pode ficar aqui, faz favor. Agora vamos... O ponto alto é a imprensa, então, agora a Rádio Liberdade, depois, na sequência, chega aqui a Rádio Cultura. Eu seguro para ti, aqui. Não, só queremos agradecer aqui também, no somar a essa semana que a Sheila bem falou, que é de conscientização. E cada vez mais a gente tem que conscientizar, entender para incluir. Então, a gente fica muito feliz em poder participar. Muito obrigado, em nome da nossa empresa também, lá da Rádio Liberdade, que nós teremos esse programa. E que, inclusive, até os patrocínios que já foram buscados lá, vai ser todo integralizado para a PAE, não vai ficar com nada com a emissora. O Nilson Pins vai fazer a apresentação desse programa. Então, estaremos bem representados. Então, aqui, meu abraço especial também para os colegas aqui da Rádio Cultura, para o Geraldo e para a Aline. Por gentileza, Geraldo, faz favor. Está junto conosco aqui. Só um minuto. Eu só quero deixar bem claro, assim, que o tema, conectar e somar, o conectar é isso, gente. É a gente pegar as redes sociais, pegar as rádios locais, pegar tudo que a gente tem de divulgação e fazer essa conexão para poder divulgar o trabalho. Para poder divulgar a conscientização. Então, assim, eu, em nome da PAE, gostaria de agradecer tanto a Rádio Liberdade quanto a Rádio Cultura. Hoje, o Nilson, que é nosso parceiro, está na nossa diretoria. Porque, assim, estão sempre conosco. Tudo que a gente vai promover, as rádios estão junto. Então, a gente só tem a agradecer. E hoje, vocês estão aqui dentro, divulgando mais um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada. Obrigado. Agora, Geraldo, por gentileza. Muito bem, Nilson. Também o pessoal aqui da PAE. Obrigado, aí, o Biratã, a Rádio Liberdade. A gente tem se encontrado aí em São José Velasco e a gente tem por objetivo justamente fazer isso. Divulgar aquilo que as pessoas que estão em casa não podem estar aqui, mas estão aí acompanhando. E fazer um reconhecimento ao pessoal da PAE, a dedicação do pessoal. E, como eu dizia, comemorar. Eu acho que tem que comemorar, sim, muitas conquistas. Ainda muitas têm que serem, ainda virem. O pessoal portador de necessidades especiais teve um grande avanço, mas tem que continuar. A gente vê várias dificuldades para quem circula pela rua. Nós estamos aqui, o prefeito, temos aqui os secretários. Ainda, não só Canguçu, mas todos os municípios têm uma grande dificuldade em vias públicas, em calçadas, que são inadequadas para um cadeirante. Hoje, aí também nós tivemos um dia, né, Obratã, onde foi caracterizado os vereadores, que hoje estão aqui representados o vereador Luciano, que viveram um dia de portadores de necessidades especiais. E a gente viu o quanto é difícil para eles adentrarem a prédios públicos, a necessidades que eles têm no dia a dia, a se locomoverem pelas ruas. Então, muito já se fez, mas ainda muito tem a fazer por essas pessoas. E aos poucos vão se conseguindo alcançar esses objetivos, vão se conseguindo melhorar essas situações. E parabenizar, sim, a todos vocês aí que trabalham e dão voz, visibilidade para essas pessoas. Que há muito tempo, né, Obratã, quem tinha um portador de necessidade especial era escondido. Ele não aparecia, mas ele é um ser humano, ele é um consumidor do comércio, ele é um gerador de impostos para os municípios onde ele vive. Ele é um cidadão normal, ele é um cidadão que faz parte da comunidade, assim ele tem que ser visto e assim ele tem que ser sempre observado. Parabéns a todos, muito obrigado por esse evento. Muito bem, Geraldo. Obrigado, Geraldo. Para concluirmos aqui, eu vou fazer... Não estava nada do que a gente, mas eu vou pedir para o Franco e para a Luísa chegar aqui na frente. E vou pedir para o Jean também chegar aqui. Por favor, os dois, os três aqui de uma forma de representar. É, a alta cúpula aqui da... E, pessoal, nós temos aqui o doutor Luiz Geraldo Teresca Mota, ele é um advogado e também escritor. E ele fez uma homenagem aos dois e eu faço questão aqui de lê-la, nós vamos reinterá-la lá no sábado. Mas hoje, vou começar... Ah, desculpa, quase que eu cometo uma injustiça primeiro às damas, né, Luísa? Para a doutora Luísa... Desculpe, eu não sei declamar. O Biratã poderia ter me ajudado. Para a doutora Luísa, ontem, 15 de agosto, fui visitado pela doutora Luísa, filha do Quincas e da Maribel, sorridente e leve como uma brisa. Estudou direito, tem capacidade, isto eu garanto, a prática me avisa. Sei que é atleta das melhores, ganhou medalhas, é vencedora. Medalha de ouro em São Paulo. Eis o que é, nossa nadadora. Que Deus a conserve bela, linda e encantadora. Estes versos que faço, a ela eu dedico. Pelo que foi, e é, e será. Seu futuro é pródigo, seu futuro é rico. Moça bonita e inteligente, são predicados que eu indico. Luís Geraldo Teresca Mota. Faça favor de entregar, a Jean. Agora, para o Franco. Esses versos parnasianos vão por uma pessoa muito especial. Filho do Mano e da Mirtinha, que só fazem o bem, não fazem o mal. Falo do jovem Franco, de cultura sem igual. Mas não é só cultura, é jovem e inteligente. Tem um português impecável e uma doçura transparente. Sabe cantar como ninguém. Tem um coração valente. É um bom colaborador. Adivinha o meu pensamento. Pontual e responsável. Seu ofício me dá alegria e alento. Desejo-lhe muito sucesso e a pureza do vento. Luís Geraldo Teresca Mota. Por gentileza. O Franco, inclusive, trabalha lá. Então tá, pessoal. Não sei se mais nós colocamos a palavra à disposição. O nosso autodefensor da PAI. Vem cá. Vem. Como é que você tá? O autodefensor. Vamos lá com o Tico. E agradeço o nome da PAI. De todos os colegas da PAI. Os outros aqui também, que estão todos aqui. A parte que conhece a Dani. A mãe. E o Iezer. E o prefeito. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Bom, pessoal. Nós queremos agradecer a todos. Agradecer aí a Rádio Liberdade, Rádio Cultura. Obrigado pela gentileza. E agora convidar o objetivo principal. O café tá servido. Por favor, sirvam à vontade. Muito obrigado. Muito obrigado aí ao Nilson, né? Que conduziu aí esse momento especial. Nesse momento em que a gente pôde viver aqui, ver um pouquinho da manifestação de cada um dos segmentos, né? Que estão aqui. Prefeitos, secretários, vereadores, né? Defensor público, né? O comandante Miller da Brigada Militar, o pessoal da PAI. Enfim, né? As emissoras, né? Cultura e Liberdade juntas aqui. É uma alegria a gente poder participar desse momento. E como vê que tem que comemorar as cinco grandes conquistas, né? Que a PAI já teve aqui também o Conselho da Pessoa com Deficiência, Secretaria de Educação, Câmara de Vereadores, Secretaria de Saúde, né? Enfim, vários poderes aí. Eu vou agora concluir aí com o Nilson rapidinho, para quem está nos acompanhando, né? Vamos ver aqui o que é que é um momento importante de chamar atenção, né? Para a arrancada dessa semana que é das pessoas portadoras de necessidades especiais, né, Nilson? Com certeza, Geraldo. Bom dia. Nossos agradecimentos à Rádio Cultura. Ali, no nosso destaque, né? A comunidade de Santo André. Parabéns, mais uma vez, pela conquista justa e merecida. Realmente, o Geraldo, eu acho que também, quando tu falou, foi muito feliz. Essa necessidade de mostrarmos as carências que ainda existem. Claro que muitas conquistas foram. E esses dias eu conversando, né, com uma pessoa portadora de deficiência, e ela me dizia exatamente o seguinte, né, o Jean. Para nós, cada mínima coisa, a das mais simples para as pessoas ditas normais, que nem nós, é uma conquista, é uma vitória. Então, eu acho que é isso que nós estamos querendo mostrar para a população, que eles são capazes. E eu concluo, por exemplo, com aquele dia dos deficientes, né, que os vereadores, né, que viveram um dia e eu observei o que me chamou muita atenção. Ah, sim, 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 vamos aproveitar e tirar foto aqui. Isso, isso, isso. Chega aqui, vamos até falando. Vamos até falando aqui, né. E um mínimo valo, ali, próxima à rádio, em frente à Iapampa, dificultou o Pipa de passar com essa cadeira de rádio, que nós passamos e nem percebemos ele, né. Sim, aquele dia, inclusive, ali na subida, para o acesso ao gabinete do prefeito, nós tivemos que auxiliar. Isso que ele é um atleta, né, e não conseguiu. Dá certeza. Imagina a dificuldade que os nossos deficientes passam no dia a dia. Muito bem. Vamos, então, vou ficar aqui, vou ficar ao lado aqui, né. Não precisa... Ah, não, não. Esse momento descontraído aqui, que o Otávio, né, vai registrar também. A Aline também está registrando, né. A Aline dá uma licenciada e depois o Otávio também vai conseguir fazer a sua imagem, né. Está bueno, então. Então, esse momento aí do pessoal todo reunido aqui na APAE, nesse início, nesse dia 21, onde tem o início aí da semana das pessoas portadoras nas cidades especiais aqui. Um café, queremos agradecer sempre aí o convite de todos.